Meu nome é Andréia e, através de um funcionário da Prefeitura, eu tive conhecimento desse curso de Acompanhia e eu tive curiosidade de vir conhecer o projeto. E aí aprendi que, com o projeto, nós vamos mudar muita coisa na nossa cidade. Só precisamos de pôr em prática agora, porque o conhecimento aqui nós já tivemos. Tivemos teoria, tivemos também a prática aqui. Agora é colocar para funcionar. E eu tenho maior interesse e agradeço desde já a oportunidade que me deram de conhecer o projeto.